Olá pessoal, tudo bem? Então estou aqui com mais um vídeo aqui só para falar do OLX, tá? E para responder também a pergunta de mais uma inscrita que é a Jéssica Marinho. Ela perguntou o seguinte pessoal, como bloquear anúncios que considera ofensivo ou impróprio? Ela deixou esse comentário num vídeo que eu fiz explicando como que exclui um anúncio. Vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Caso você não tenha visto, eu te recomendo ver ele depois que assistir esse daqui. Então tá, para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e vamos para o vídeo, tá pessoal? E lembrando, se inscreva pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber todos os meus vídeos assim que eu postar. E deixa o like, o like é muito importante para o YouTube recomendar meus vídeos para mais pessoas que estão procurando tirar essa mesma dúvida que você aqui agora, tá? Então vamos lá, vamos lá no aplicativo da OLX, vou logar nele lá, tá pessoal? Rapidamente. Então tá aqui pessoal, vou só conferir se eu tô logado, tô logado sim. Eu vou explicar para vocês que ela perguntou como bloquear um anúncio que ela considera ofensivo ou impróprio, né? No caso não tem como bloquear, tem como você denunciar, tá? Vou dar um toque aqui, nesse aqui ó, nesse anúncio desse Galaxy S10 vendendo aqui, tá? Esse aqui é só para tirar de exemplo, tá pessoal? Não vou fazer nada aqui não. Então vamos lá, você passa o dedo até lá embaixo e vem aqui em denunciar o anunciante, tá? Vai abrir algumas opções aqui ó, então daqui ó, aí você coloca aqui ó, se você acha que é impróprio, você coloca aqui ó, anúncio duplicado ou duplicou duas vezes, suspeita de golpe, você marca aqui ó, um exemplo, tá vendo? Aí tem as opções ó, categoria incorreta, etc e tal. Mesmo se você, vou dar um exemplo aqui, mesmo se você tiver colocado um anúncio aqui, um anúncio correto, tá? Na categoria certa, com preço justo, etc e tal. Vê uma pessoa que denuncia seu anúncio, o LX não vai excluir seu anúncio não, tá pessoal? A não ser que ele esteja impróprio mesmo, o que vai acontecer? Quando alguém denuncia um tipo de anúncio, por exemplo, eu vou denunciar esse Galaxy S10 aqui, tá? Por exemplo, vamos supor que o anúncio dele está certinho aqui, o aparelho dele, vamos supor o seguinte, vamos pegar um exemplo. O celular dele está quebrado, um exemplo, tá? Ele vai colocar celular funcionando perfeitamente. Aí você vê numa foto lá que ele deixou, colocou sem querer ou não viu direito dele, a tela está quebrada lá, beleza? Ou ele postou telefone sem nenhum arranhão ou sem marcas de uso. Aí ele deixa lá aparecer que está quebrada a tela, está trincado. Então é um anúncio que não está correto, né pessoal? Aí você vem aqui e coloca aqui, pode colocar aqui, propaganda indevida. Pode se encaixa muito bem nisso aqui, propaganda indevida ou brincadeira, tá? E é assim que vai, se você denuncia, ou outro exemplo, ele anunciou corretamente, tá? Anunciou corretamente, você foi lá, aí veio uma pessoa lá e denunciou o anunciante. Vamos tirar você que está assistindo o vídeo, você fez um anúncio lá, seu anúncio está correto, não tem nada de errado. Uma pessoa foi lá e denunciou o seu anúncio com, tipo aqui, alguma coisa que está aqui, preço enganoso, propaganda indevida, etc e tal. Aí o que acontece? O LX vai lá, vai analisar o seu anúncio, tá? Aí ele vai olhar se tem alguma coisa de errado no anúncio. Se tiver, ele vai excluir o seu anúncio, tá? O pessoal lá do LX. É um humano que vai pegar e vai anunciar, vai analisar o seu anúncio. Agora, se tiver tudo correto, pessoal, seu anúncio vai continuar lá, não vai adiantar denúncia de ninguém, entendeu? Então, Jéssica, espero que tenha tirado sua dúvida aí e também de mais inscritos e de mais pessoal que está assistindo o vídeo aí. Então, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado, fiquem com Deus e fui.